Outro evento simultâneo que acontece aqui na conferência Unali 2021 é para tratar sobre a não a PEC 32, que é da FENALI, que é a Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos. E eu converso a partir de agora com o João Moreira, que é o ex-presidente da FENALI, presidente do Sindicato da Assembleia do Mato Grosso do Sul e primeiramente vai falar sobre o pinga-fogo. Como é que vai funcionar isso e fala um pouquinho sobre o tema que vai ser abordado. O pinga-fogo é o ponto principal da FENALI, é onde as entidades representantes, os presidentes dos sindicatos de todo o Estado do Brasil, vai estar aqui colocando tudo o que ele conseguiu de bem para a categoria, seus reajustes, suas propostas. Então ele vai falar tudo sobre a Assembleia de Servidores, quantidade de servidores. É um momento que nós trocamos ideias, onde você também, através desse pinga-fogo, você traz também para o seu Estado alguns avanços em outros Estados para os servidores. E esse é o ponto principal da FENALI, que é o conhecimento de todos os servidores da Assembleia Ativa do Brasil. E hoje são quantos inscritos que temos aqui nesse evento? Hoje a FENALI está com 85 inscritos, mas alguns estão online, porque é a híbrida, o evento. Mas geralmente deve estar contando com 60 e poucas pessoas aqui no nosso evento da FENALI. Outro ponto principal também que vocês vão discutir é a não a PEC 32. Fala um pouquinho para a gente. A PEC 32 é a destruição do serviço público, acabando com a estabilidade do servidor, acabando com o concurso. E é uma maneira do poder dos patrões, dos deputados, colocar só os servidores comissionados, sem compromisso com o Legislativo. Sem compromisso com o serviço público. E aí vai acabar com a saúde, educação. Então nós somos contra mesmo, sabe? Essa PEC é uma destruição do servidor público. Então, um bate-papo enriquecedor para todos os servidores aqui da Assembleia também. Quem também está de casa participando de forma híbrida? Também está participando, vai ter seu certificado de forma híbrida, porque com a pandemia estão evitando muita aglomeração. E também estão participando e vai também discutir com a gente no plano da FENALI, tem o canal da FENALI. E nós esperamos que seja um grande evento. E é pela nossa felicidade, parece que o nosso deputado daqui vai ser o presidente da UNALI. E para nós daqui de Mato Grosso é muito importante também. Muito obrigada pelas informações. É a TV Alesi na cobertura da conferência UNALI 2021.